é pessoal olha a tristeza aqui ó perto dos cachorros cheguei aqui no sítio seis e quase sete horas ainda vi os cachorros aqui e achando que quiser me acuar aqui olha o estrago mataram essa ovelha a bichinha estava prena e tem cinco minhas sumidas ainda tem cinco ovelhas da minha desaparecida estou procurando só ver se eu acho é foda né e aí tá febre de de dois anos que eu tô criando essas vezes foi a primeira vez que aconteceu de eu pegar cachorro aqui dentro matando bicho e os infelibes beberam o sangue da coitada todinha e onde encontrei estava aqui isolado bichinha todo machucado escapou por pouco bichinho e aí eu vou ajeitar aqui então curar as feridas dele escapou por pouco a contençãozinha aqui já tá servindo tá vendo só não deu tempo fazer a porteira ainda nem terminar aqui ó esse cercadinho aqui de caso mas em breve também fazer essa porteira zinha daqui tá vendo já ficou mais fácil para conter que é pequeno que se elas corria para lá para cá agora tô aqui com medicamento eles foram atacado aqui ó com um remédio azul esse prata e outro é esse antibiótico aqui ó o homem cilindro e vou aproveitar e vou ver me fugar é um animal aqui que faltou e me sentar assim escapar por pouco a situação dos animais cachorro já fui na casa dos vizinhos olhar não foi cachorro do vizinho e agora essa questão eles vão voltar aí dando aquela apreensão como é que vai ficar os animais agora depois de uma desse ataque eles vão voltar para terminar o serviço e matou um velho aprenha e ninguém sabe de quem é os cachorros e pronto aí fica por isso mesmo eu vou deixar isso aqui trancado aqui e vou medicar eles esperar que tudo dê certo isso aí os imprevistos que acontecem nas criações de 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 ovinhos e caprinhos por isso que muitas pessoas não 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 inventam de criar é porque é prefere os bovinhos para evitar esse negócio aqui de 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 cachorro eles mata tudo tacar todas o pouco não acho que é porque eles escutaram as horas da moto e e pararam é eles ainda é minha cor ainda o cachorro ainda fez ainda que se minha coisa e para dentro do mar não é só de ver que era um vermelho de rápido e bandeira e outro acompanhado de outro eu não sei qual não deu para ver as características dele não essa pessoa não vou filmar aqui pegando porque não tem um suporte de como deixar ficar filmando beleza mas aqui o procedimento é esse agora pegar eles curar um por um e deixar eles aqui presos 3 4 dias é preciso e recuperar se recuperar na orelha daquela lhe já está estourando a inchada e a mosca começa a perrear e é isso aí pessoal vamos trabalhar valeu se inscreva no canal é nós deixe aí nos comentários se acontece muito isso aí na nas propriedades de vocês nas chakras e no site de vocês valeu abraço